Então vamos falar do princípio da diferenciação para tornar o teu estabelecimento único, tá? Porque assim, há várias formas de fazer com que o teu bar, restaurante ou lanchonete se destaque entre os demais. Essa é uma delas. Assim, a lógica é simples, imagine assim comigo. Se colocarem numa mesa, diante de você, assim, 19 bolinhas brancas e uma bolinha vermelha, qual bolinha você vai prestar mais atenção? A resposta é óbvia, a vermelha. Isso porque a quebra de padrão sempre nos vai chamar atenção. E a mesma coisa acontece com o mercado, né? Por mais que isso seja óbvio, é muito difícil, gente, encontrar empresários que tentem implementar a bolinha vermelha no seu negócio. Essa tal bolinha vermelha que é o que? O contraste, essa diferenciação. E diferente assim pode ser o sabor, o público, o ambiente, o cardápio, o atendimento, o preço e, com certeza, a arquitetura ali. Tem outras muitas opções. Se só você tiver algo, seu nome vai brilhar diante dos demais. O brilho não vem necessariamente de ser melhor ali na gastronomia, mas sim de ser diferente em vários fatores. Esse princípio, ele é muito bom para conquistar a atenção do cliente também, como a gente já comentou num sabor sabedoria passado. Pois a maioria das pessoas gosta de ampliar ali seu leque de experiências, ou seja, querem experimentar coisas novas, né? E aí você vai ter a chance de mostrar o seu potencial. Em relação à arquitetura, o principal erro é que podemos quase que adivinhar, sabe? Como será o ambiente de um estabelecimento só por causa da especialidade dele. Isso porque os responsáveis pelo projeto, ou dono ali, eles saem buscando referências e acham que a cópia do estilo do concorrente é a solução. Mas nem sempre é assim, tá? Exemplo, uma fachada. A cor é da mesma madeira, a mesma cadeira colocada ali, a mesma iluminação, a mesma música, o mesmo cardápio, entendeu? Se o teu estabelecimento for uma bolinha beige dentre as bolinhas brancas, você concorda comigo que uns podem nem te notar? Você tem que ser uma bolinha gritante, ou seja, uma bolinha vermelha. E no caso vermelho aqui, a gente está falando de um contraste grande, de uma diferenciação grande. O jeito certo de se fazer é traçar um projeto buscando formas de se diferenciar da concorrência, mas sem perder qualidade, óbvio. É desafiador, talvez difícil, dependendo de quem o faça, mas tem um resultado maravilhoso. Por exemplo, se teu concorrente usa uma iluminação quente, não quer dizer que você tenha que usar uma fria só para se destacar, entendeu? Porque a temperatura da iluminação tem um propósito também, a gente coloca dependendo de alguns fatores. Mas se ele usa iluminação geral apenas, você pode adicionar luz de destaque, luz decorativa, entre outras coisas assim de iluminação que eu vou acabar falando ainda na página, tá? Mas assim, não é tudo que é possível mudar. E a quebra de padrão sempre requer uma criatividade acima da média. Você tem que fazer algo que ele nunca viu, uma coisa diferente, tá? Se você mudar algo que o teu cliente valoriza para algo que ele não valoriza, ou que ele nem sabe que valoriza, talvez ele fique com medo de experimentar aquilo, né? Então ele nem vai se interessar em te conhecer. Então, confie que você pode fazer algo diferente, porque se você acertar, tá? É assim, se você mudar algo errado que não se pode mudar, aí o resultado é zero. Mas se você mudar a peça correta, aí é mil, tá bom? Pense nisso.